Eu quero é te ver bem divertido Sentir um pouco mais de seu carinho Sentir a tua graça infinita Reculto em pra sua face tão bonita Quando eu chegar no céu te verei Jesus Com a face brilhando como a luz As bodas do cordeiro prepara a versão E os salvos juntos lá irão sear Eu quero esquecer o mundo impuro Onde o povo caminha inseguro Eu quero desfrutar das maravilhas E do banho de santo celestial Quando eu chegar no céu te verei Jesus Sua face brilhando como a luz As bodas do cordeiro prepara a gestão E os salvos juntos lá irão sear Eu quero dar adeus a este mundo Voando às alturas no segundo Eu quero ver meus pais e meus irmãos A mim e a todos que dormiram no Senhor Quando eu chegar no céu te verei Jesus Sua face brilhando como a luz As bodas do cordeiro prepara a gestão E os salvos juntos lá irão sear E os salvos juntos lá irão sear E os salvos juntos lá irão sear E os salvos juntos lá irão sear